Timorão Rodo tem que serviço a MUTUG, desenvolve Timor-Leste e o futuro. Primeiro-ministro Taur Matanruak, veteranos Nostrani e a Suai Vila participam lançamento perfuração posto Minarai Fetok Maus localiza e a Suai Vila. Padre Sebastião Eugênio da Cruz Correia e a Omília missa lançamento e a Igreja da Nossa Senhora de Fátima Suai quarta-feira em Hateten. Hoje no Timor-Leste marca a história e a luta, também a primeira vez a perfuração e a Minarai Fetok Maus. Padre Paróquia declara que a exploração de riquezas naturais Rai Nenian tem que utilizar para o povo Niamor Istiag, também a atual alcança o objetivo de desenvolvimento Timor-Oanhotu tem que serviço a MUTUG. MUTUG. Destai, agora ida, luta é oito. Muita luta é oito. Mata, tampa a sua vida, catávida, quer queira, saíra, curação é oito. Mata, tampa a sua vida, catávida, salvação oito, para ter, luta é oito. A maioria dos anos, a vez no mundo tem o todo de uma grama. A base do mar, há todos, parem a mim, a bem comum. A minha é o outro. A nossa companheira minha, partir da minha. O grupo da minha é o bem comum, é o outro. Depois de missa, o primeiro-ministro no veterano Siralao Ain Maia Monumento Massacre Suaiho de Itaú Aifunan Não presta homenagem para a herói Siranebed Mata durante a luta para o Timor-Leste na independência Nuno Saldanha Zúlio de Jesus, na reportagem